O que é a Universidade Federal da Bahia? Devo muito à Universidade Federal da Bahia. Não tanto pelo meu contato direto como aluno. Eu fiz dois anos, menos de dois anos, na Faculdade de Filosofia. Mas em 1964, com o golpe militar, eu abandonei a faculdade. Mas principalmente de maneira indireta, por causa das políticas educacionais do extraordinário reitor Edgar Santos. Foi um período que nos formou a todos, com informações artísticas de vanguarda, de ponta e de grande profundidade. Na escola de teatro, na escola de dança, na escola de música, nos seminários livres de música. Então, a gente deve, enormemente, tanto Glauber Rocha, quanto Gilberto Gil, como eu, como Orlando Senna, muitos de nós que trabalhamos com arte, nesses anos devemos muito ao que foi feito pelo reitor Edgar Santos. ao fato de ele ter acolhido Agostinho da Silva, o professor português, e convidado Eros Martim Gonçalves para dirigir a escola de teatro. E assim, sucessivamente, coisas de grande importância para a nossa formação. Eu devo a base intelectual da minha vida a essa experiência na Salvador do período áureo da Universidade da Bahia.